Olá, meus queridos, tudo bom? Esse vídeo tem dois objetivos. O primeiro é contar uma notícia muito interessante para vocês e o segundo é inspirar vocês através dela. Pois da mesma forma que acontece comigo, pode muito bem acontecer com vocês. A notícia é que pela segunda vez eu tive o meu trabalho publicado em um livro internacional de design. Na primeira vez foi num livro chamado Visual Harmony, que é um livro sobre projetos de design gráfico que usam a proporção maior para alcançar maior harmonia nos seus resultados. E eu fiz até um vídeo sobre isso, eu publiquei no meu canal, talvez no Facebook também, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo caso você queira ver também a história desse livro. E esse agora é o Logo Talks 4, que é um livro enorme, bem grande mesmo, com marcas do mundo inteiro. Dessa vez é um livro totalmente focado em marcas e identidades visuais. Se trata de um amplo catálogo de referências sobre o que tem aparecido de melhor em projetos desse segmento pelo mundo. E quando abrimos aqui, encontramos a marca Holi, que é de minha autoria, em página dupla entre a página 84 e 85. Eu achei bem legal que eles buscaram mostrar os detalhes do projeto, tanto o grid em proporção áurea, como as aplicações de mocap e variações da marca. Diga-se de passagem, eu tenho certeza que esse projeto só foi para esses dois livros internacionais, porque eu usei a proporção áurea neles. É claro, não é apenas pela proporção áurea, mas isso influencia muito e sempre acaba valorizando mais um projeto. O primeiro é óbvio, que é um livro sobre proporção áurea e teria que usar a proporção áurea muito bem para citar nele. Mas o segundo é um livro sobre marcas no geral. E eu tenho certeza que isso foi um ponto de diferenciação e um ponto que me levou a alcançar essa posição ali nesse catálogo. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que assim como eu e tantos outros designers do mundo inteiro que estão nesse livro, vocês também podem estar no futuro. Todo ano tem catálogos de design, bienais, concursos e muitas oportunidades para que vocês possam testar a qualidade do trabalho de vocês. e ainda ganhar destaques em cima disso. Acredite, vocês podem. É só uma questão de dedicação, tempo e empenho. Bom, essa foi a notícia do dia. Eu espero que ela tenha inspirado vocês de alguma forma ou motivado. E se puderem me ajudar também, eu peço que curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos. Até mais!